pessoal seguinte eu tô gravando esse vídeo aqui já no final do dia porque eu acabei de voltar de um lugar muito especial para quem me acompanha no Instagram sabe que eu fui simplesmente para a fábrica da Dell cara a Dell entrou em contato com a gente né e convidou a gente para conhecer a fábrica deles ali conhecer como é que é o método de produção esse tipo de coisa mas não só isso como também eles fizeram um evento para mostrar alguns lançamentos que estão fazendo aí para agora né já alguns alguns lançamentos já foram e tem um lançamento que vai acontecer amanhã também então algumas novidades bem interessantes aqui para poder mostrar para vocês nesse conferindo notebooks especial já que dessa vez nós tivemos acesso a esses produtos de forma hands-on antes de mais nada gostaria de agradecer a Dell por essa oportunidade infelizmente eu não pude gravar nada dentro da fábrica da Dell para pensar para vocês né se você tiver algumas dúvidas só mandar aqui nos comentários mas gostei bastante todo o processo né da fabricação de montagem na realidade dos notebooks é Dell G15 a Alienware o XPS também agora tá tudo sendo montado aqui no Brasil o que talvez reduza os custos a gente já vai ver na questão de preço mas é por isso que eles têm preços bem competitivos principalmente falando da linha do Dell G15 ali né por isso que eles são um dos melhores custo-benefício que nós temos hoje no mercado porque são montados aqui no Brasil e aí a gente se livra um pouco dos custos né se comparado com notebooks completamente importados não só agradecer a Dell pela oportunidade mas também pelo presente cara eles me deram simplesmente uma mochila da Alienware colocar esse lado que é melhor que caramba das melhores mochilas que eu tive na minha vida cara uma mochila com acabamento muito legal fica aí a dica a mochila da Alienware gostei demais e recebi de brinde por ter ido nesse evento então seguinte pessoal nesse evento aí eles mostraram alguns lançamentos que estão ocorrendo agora né em agosto final de julho agosto de 2022 que foram os dois mais que eu não abordo por aqui que é um Dell Inspiron bem interessante super fino mais de entrada um Dell XPS 13 Plus que é um notebook completamente premium completamente fino também de metal notebook mais luxuoso comparado com aquele Yoga 9i que eu mostrei da Lenovo um tempo atrás aqui no canal mais dois lançamentos que interessam para a gente aqui do no canal lançamento de notebooks gamers um deles é um novo Dell G15 sim a Dell tá lançando um novo Dell G15 vai sair amanhã dia 9 de agosto com algumas mudanças tá e a gente já vai comentar sobre elas e um outro lançamento que aconteceu já semana passada retrasado eu acho foi o Alienware M15 R7 que esse sim eu acho que é um lançamento que vai balançar bastante a gente sendo bem sincero eu não tenho muito o que comentar sobre o Dell XPS Plus ou o Dell Inspiron não tá muito aqui no nosso ramo né no nosso radar né vamos começar falando sobre o cara que nós temos aqui que utilizamos pessoalmente aqui no canal que é o novo Dell G15 o Dell G15 está sofrendo uma atualização ainda não é o Dell G16 que saiu lá fora para quem estava esperando tá é apenas uma atualização da linha Dell G15 mas é uma atualização bem interessante houveram apenas duas modificações nos novos Dell G15 a primeira modificação e é a modificação mais impactante é que agora eles estão vindo já com o Intel de 12ª geração e sim eles não estão mais vindo com o Ryzen por enquanto tá os novos Dell G15 que vão ser lançados estão vindo aí com o i5-12-500H 12ª geração ou o i7-12-700H que é o que temos aí por exemplo no Zephyrus né então o processo que a gente já viu que é é bastante forte inclusive bem voltado aí para eficiência energética por conta daquela questão de núcleos de performance núcleos de eficiência então a primeira modificação dos novos Dell G15 tá realmente na questão de ser processadores de 12ª geração uma outra modificação que tá vindo aí nos novos Dell G15 é que agora eles têm teclado ABNT ou seja para quem não comprou Dell G15 porque o teclado era em padrão internacional que sim muita gente não comprou notebook por conta disso agora eles estão vindo já com cedilha assento tudo normal tem um teclado localizado aqui para o Brasil eles comentaram até no evento porque que ele tinha vindo com o teclado internacional né porque no começo é uma linha nova então não justificava não conseguiram justificar trazer um modelo de teclado específico Brasil e como vendeu muita unidade eles conseguiram justificar para trazer um teclado adaptado para nossa região duas mudanças muito interessantes principalmente pelo professor de 12ª geração que tá bem interessante só que é só isso não tem mais nada de novo nos novos Dell G15 tá então questão de carcaça é exatamente a mesma coisa a tela as telas aliás continuam as mesmas coisas porque a versão i5 continua com a tela de 120hz 45% no TSC 250 nits que já vinha nele né e na versão com RTX 3060 continua sendo a tela 100% sRGB 165hz e também de 300 nits então não teve upgrade aí na tela na carcaça e nada eles estão exatamente iguais com a diferença de processador mais recente e também do teclado já a BNT fechou então quis começar com G15 justamente porque são poucas modificações então só passar essas informações para vocês uma dica que eu dou pessoal é que a partir de agora que eles vão lançar esses novos Dell G15 é interessante você ficar de olho nos Dell G15 da versão anterior né tanto o i7 de 11ª geração 11800h como o Dell G15 com o Ryzen 7 também porque agora com uma nova linha provavelmente as versões anteriores vão baixar um pouquinho de preço e talvez seja oportunidade de você comprar elas porque elas já são excelentes e como não houve mudanças tão grandes assim para as novas gerações né ainda é bem justificável você comprar as versões anteriores claro que dependendo do preço que esses Dell G15 forem lançados né essa nova versão com Intel de 12ª geração pode ser bem atrativa ou não vai depender do preço não só que for lançado porque no começo com certeza vai estar mais caro do que os que já estão no mercado só que depois de um tempo né quando os preços abaixarem a gente vai ver se ele vai chegar no mesmo patamar de custo-benefício que o Dell G15 atual que é com Ryzen 7 5 1800h ou i7 11800h que são as versões lançadas no final de 2021 para ver se realmente vão valer tão a pena quanto então beleza agora que vocês já sabem dessa novidade do Dell G15 uma pequena atualização mas que pode ser muito bem-vinda para muitos eu acho que o principal lançamento aí e é o lançamento que eu mais hypei é o novo Alienware M15 R7 tá a Dell tá lançando esse novo notebook também fabricado aqui no Brasil com vários upgrades e cara as explicações desse Alienware estão demais eu confesso que eu não tava tão hypado com a linha Alienware depois que eu só comprei meu Alice 300 porque o Alice 300 com a 3070 ele te entrega né uma performance muito semelhante ao Alienware pecando em vários pontos né principalmente tela por exemplo mas custando bem menos agora esse Alienware que a Dell lançou aí sim me brilhou bastante os olhos e vale a pena pagar mais para chegar nele olha só eu gravei algumas cenas no evento a gente vai intercalar entre a imagem do site que vocês estão vendo aqui agora com os b-rolls tá mas ó esse aqui é o Alienware M15 R7 que ele já foi lançado então já temos acesso ao site dele né no site tá dizendo que é 15 mil reais aí você vai falar pô mas ele tá muito caro mas se a gente vir aqui no Discord do canal que é onde a gente posta as promoções né cara no dia de lançamento dele que inclusive foi dia 26 de julho no final de julho né lançou esse Alienware M15 R7 por 14.500 no submarino mas usando o cupom mais cashback foi possível chegar a 11.800 reais preço de lançamento desse notebook então cara é muito otimista né o quanto que esse notebook vai te entregar de custo-benefício porque vocês já vão ver que ele te entrega muita coisa começando com o processador i7-12700H então o processador que vai vir também nos novos Dell G15 né é o i7-12ª geração tá agradando muito questão de performance single-core multi-core ambos estão com performances excelentes e teve também um grande performance por conta da geração mais nova mas além disso cara esse novo Alienware agora está vindo com uma RTX 3070 Ti não mais uma 3070 então pequena upgrade aí não sei te dizer o quanto que a 3070 Ti é superior a 3070 já que olhando benchmarks na internet ainda não tem muitos dados sobre a 3070 Ti para gente poder comparar outro notebook que tem uma 3070 Ti se não me engano é só o Avel Storm 2 uma das versões né do Avel Storm 2 então tá aqui um segundo notebook com essa essa placa de vídeo como é Intel de décima segunda geração já está vindo com a memória santa DDR5 4800 megahertz ou vem com 16 ou com 32 se você já quiser comprar dessa forma SSD de 1TB né já tá vindo SSD Gen4 né também é um detalhe mais importante falar agora cara o principal diferencial e que assim que me brilhou os olhos nesse notebook foi ver a tela que ele tá vindo uma crítica técnica que eu tinha com os alienwares anteriores né que eu falava pô tá faltando isso era a tela apesar da tela ser antes 100% sRGB tal era o notebook mais caro merecia uma tela um pouquinho melhor e agora temos uma tela quad HD uma tela 2k ainda de 15 polegadas só que primeiro 100% não 98% desse IP3 tem uma taxa de cores superior ao 100% sRGB é equivalente a mais ou menos um 120 um pouco menos de 120 por cento da sRGB então você vai notar que as cores são mais vivas ali eu notei no Strix que tem esse espectro de cores 100% desse IP3 e realmente é melhor que o 100% sRGB e é notável mas além disso cara já é uma tela de 240 hertz cara eu acho que é um dos únicos notebooks do mercado que tem uma tela do mercado brasileiro né que tem uma tela de 240 hertz um outro notebook que eu vi com essa especificação era o Gigabyte G5 uma versão específica do G5 mesmo assim questão de custo não compensava tanto então gostei muito nesse notebook já veio com uma taxa de atualização tão alta ó um dado muito interessante é que a maioria dos pro players de CSGO que é o jogo que eu mais gosto né já utilizam monitores de 240 hertz porque te traz uma fluidez melhor do que o 144 tá certo que o salto de 144 para 240 hertz não é tão grande mas existe um salto e aí os pro players já estão em 240 hertz legal saber que a câmera não é já está trazendo monitor também de 240 hertz não para por aí porque esse monitor além de tudo isso e além de ele falar que tem dois milissegundos taxa de resposta que é bem bom ele também é um monitor de 400 nits tão monitor com mais brilho do que antes antes ele vinha com monitor de 300 nits que é igual a gente tem aqui no Dell G15 agora já está vindo com 400 nits eu vou te falar uma coisa eu não sabia que nits faziam tanta diferença assim no notebook depois de testar usar o Zephyrus que tem 500 nits eu percebi que uma tela mais brilhante um notebook faz ela ter mais qualidade né faz você conseguir ter uma sensação mais agradável utilizando a tela do notebook principalmente embaixo do sol em locais onde tem muita iluminação é muito legal que essa tela já esteja vindo com 400 nits então muitas elogios aqui para essa nova tela do Alienware M15 R7 gostei demais e aqui estaria o principal motivo para minha compra tá inclusive ele já tá com um Adaptive de Sync igual os modelos da ASUS outro diferencial diferencial né na real agora não é não é só um diferencial também é uma correção porque o teclado do Alienware já é um teclado ABNT antes era internacional agora é ABNT igual os Dell G15 então ela conseguiu justificar ali para a empresa e trazer né teclado já brasileiro estão com ccd e assento normalmente além disso o RGB desse Alienware é diferenciado é um RGB por tecla que eles falam né per key que eles estavam falando no evento lá que é o seguinte a maioria dos notebooks gamers ou tem um RGB quatro zonas onde você consegue mudar as cores né em quatro zonas diferentes do teclado ou às vezes até uma zona só né onde você só consegue mudar a cor do teclado todo não consegue deixar duas cores ao mesmo tempo no Alienware você consegue mudar a cor de cada tecla individualmente igual acontece na maioria dos teclados mecânicos tradicionais então fica aí um diferencial legal para o Alienware você vai ver que as animações ali de efeitos luminosos teclados são bem mais suaves do que em outros teclados um diferencial bem legal para essa linha uma única observação que eu tenho aqui para o Alienware e não é só para esse Alienware mas para todos eu sempre achei que Alienware ele era completamente de metal né eu falei aqui no conferindo inclusive achei que ele era de metal mas só uma informação para você já fica aí para quem não tem o Alienware tá essa tampa de trás dele é de metal mas todo o palm rest dele a parte de baixo é plástico tá é um plástico muito bem acabado um acabamento melhor que temos aqui no Dell G15 bem parecido do acabamento que nós temos no Legion 5i por exemplo mas a tampa pelo menos é de metal antes eu achava que ele é inteiro de metal não é tá isso é um ponto importante agora que eu tive o hands-on dele eu posso falar esse tipo de coisa gostei desse Alienware também a linha Alienware né tem um show de LEDs RGB ali não tão chamativo quanto o Strix mas você consegue mudar a LED que fica ali que eu chamo na bundinha do notebook né na parte traseira do notebook você consegue personalizar a cor do LED que fica na parte de trás também do notebook né que é essa LED aqui que fica na carcaça a única LED que você não consegue mudar a cor é a LED do alinhazinho aqui que tem na parte na do botão de power dele porque esse botão a cor dele vai justamente mostrar algumas ações no notebook que você tiver com a bateria ele muda de cor tiver carregando ele é outra cor então aqui é um indicativo do que tá acontecendo com o notebook mas de resto você consegue personalizar as LEDs todas desse cara aqui e no caso de teclado você consegue fazer a iluminação per key que é tecla por tecla e um outro diferencial que eu não consegui testar no evento mas está aqui na descrição é que a webcam agora do Alienware já tem sensor infravermelho então você consegue desbloquear o seu notebook utilizando reconhecimento facial através do Windows Hello não só desbloquear o notebook mas utilizar como método de autenticação através do Windows Hello coisa que a gente só via aí em notebooks premiums anteriormente e pessoal ainda não parou por aí esse Alienware trouxe muita coisa de diferente se a gente descer aqui embaixo vocês vão ver que esse cara ele tá resfriado no processador especificamente ele tá resfriado por uma espécie de metal líquido a DEL prefere chamar que não é metal líquido eles falam que é uma material exclusivo aqui ó material exclusivo de interface térmica de galho e silicone elemento 31 aqui no canal vamos chamar de metal líquido que é uma espécie né de metal líquido então a minha esperança precisa testar para comprovar isso né mas provavelmente o resfriamento desse notebook tá melhorado a DEL falou que trabalhou mais no seat pipes também desse Alienware também no DEL G15 outra coisa que eu esqueci de falar tá com mais seat pipes agora com mais paz nas fãs também que teoricamente vai ajudar no resfriamento mas a placa de vídeo continua sendo passa térmica tá mas a gente tá vendo isso acontecer alguns notebooks tipo no Strix também no Zephyrus também se não me engano é metal líquido aqui também tá vindo com metal líquido no processador outro diferencial legal enfim pessoal acho que já tá bom de diferencial muito diferenciais aqui para esse Alienware uma coisa que eu esqueci de falar é que a RTX 3070Ti dele já é de 140 watts de TGP total então uma 3070Ti bem forte tá é 125 bases chegando a 140 via de Danik Bush então cara só elogios sinceramente só elogios aqui para Alienware fiz até um teste de barulho lá no evento não consegui gravar porque né tinha muita conversa mas no evento ele não me parecia ser muito barulhento muita gente me falava que era um era barulhento mas não sei se essas pessoas já ouviram um notebook realmente barulhento que é o caso do elogios porque lá no evento né eu sinceramente não achei tão barulhento seria legal testar ele aqui no estúdio agora tem um metidor de decibeles para poder fazer essa comparação no final das contas claro que eu acho 15 mil reais que é o preço base dele eu acho que é muito né como assim como qualquer preço base de notebook a gente sempre recomenda você esperar alguma promoção e já na promoção de lançamento cara já ficou com preço muito interessante por tudo isso que ele entrega por 11 mil e 800 reais de entregar tudo isso de diferenciais eu acho que vale bastante a pena eu acho que o único notebook que vai concorrer com esse Alienware assim de forma pau a pau mesmo seria o Avell Storm 2 com a 3070Ti porque no caso do Avell ele tem um diferencial de uma tela de 17 polegadas mas tirando isso cara esse Alienware ele vai amassar o resto vai amassar o ROG Strix o Zephyrus eu confesso que o Zephyrus é uma outra pegada né o ROG Zephyrus é um notebook mais fininho mais voltado para premium talvez o Zephyrus ainda tem o seu espaço mas para esse notebook mais gamer mesmo né nessa faixa de preço esse Alienware veio com dois pés na porta de verdade mas pessoal comenta aí o que que vocês acharam desses lançamentos o que vocês acharam primeiro das mudanças que vai ter no doge 15 se você gostou dessas mudanças né foram mudanças pequenas mas sinceramente eu acho que vai sim trazer mais público para o G15 principalmente por conta né do teclado de agora ser a BNT e esse Alienware eu gostei demais comenta aí o que que vocês acharam aqui embaixo eu espero que vocês tenham gostado desse conferindo notebooks mais exclusivo né mais especial e eu gostaria de agradecer a Dell pela oportunidade não só de conhecer a fábrica como é que é feito o processo de fabricação dos notebooks dos produtos Dell como também poder ter conhecido esses lançamentos em primeira mão até mesmo antes deles serem lançados que é o caso aqui do delge 15 fechou mas é isso pessoal não se esqueça aí deixa seu gostei isso apoia demais o nosso trabalho obrigado por aqui inclusive por conta disso que essas marcas estão chamando a gente aí para esses eventos né estão mandando coisas para gente quem sabe se você não deixar muito gostei nesse vídeo a Dell não anima e manda aí sei lá um delge 15 um Alienware para gente testar seria bem legal mas é isso falei demais já vou ficando por aqui até o próximo vídeo até mais valeu